Olá gente amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira olha a gente estamos aqui pela BR-232 né Oxe a bicicletinha ali ó vai-se embora estamos aqui pela BR-232 fazendo alguns vídeos para todos vocês fazendo uma caminhada vou mostrar o cenário aqui bonito para todos vocês que estão sempre nos acompanhando e também é o pessoal ali ó pessoal ali na frente do DENIT né limpando as estradas limpando as BRs coisa boa né semana um um amigo aí que trabalha nesse serviço aí pediu para a gente filmar que estão aí nas estradas trabalhando rapaz quando passar para o nosso filme a gente vai fazer esse vídeo aqui para mostrar ele aí que a gente viu o comentário dele ó gente estamos aqui passando vou carregando os cavalos por ali ó e a gente tá passando aqui ó tem um tem uns animais ali por baixo também pastando cenário bonito ó ó como tá bonito o nosso sertão todo verdinho o nosso sertão de Pernambuco tá tudo verde ó os gado ali deixa eu puxar ali para você ver ó os gado ali os gado ali pastando comendo bem verdinho as montanhas ali ó as montanhas ali ó todo verde sertão tá maravilhoso nessa época nessa época de chuva o sertão fica muito bonito viu ó naquele sentido ali vai para o Ceará aquela aquela serra que tem lá é bem pertinho do canal da transposição e pertinho também do da ferrovia né a ferrovia transnordestina bom então é isso gente vamos continuar aqui pelas estradas vamos dar uma volta a gente tá caminhando aqui pela BR-232 o pessoal fazendo fazendo um serviço aqui ó vai vão parando aqui para fazer fazer capinagem aqui na beira só o sal do Benito então é isso aliás vaca ali ó cena bonita eu vou tirar umas fotos aqui desse desse cenário tá muito bonito né tá tudo verde esse é o nosso sertão de Pernambuco então é isso pessoal trabalhando vou passar por aqui vou passar aqui por trás e aí vc bom trabalho aí pessoal, todo trabalhando pelo nosso sertão trabalhando aí dez estados, ó ó, aqui ó ó que lindo tá bonito, viu cenário bonito Fertão aí todo verde Nós que estamos BR-232 Chegando A gente está indo no sentido Aqui quem vai É sentido Recife Sentido Recife É esse sentido aqui Que a gente está caminhando Mostrando aí essa movimentação Pessoal Pessoal circulando Sentido Recife E voltando aqui O pessoal vai sentindo O cruzamento nordeste Deixa eu mostrar aqui O pessoal trabalhando Vai começando o trabalho aqui Na nossa salgueira Querido cruzamento nordeste Que fica ali na frente Tchau gente Quero abraço